Cartas de Quarentena aos professores das nossas vidas Prezados, se hoje sabemos escrever e somar e sonhar, devemos às horas que passaram nos ensinando as formas concretas e abstratas que nos inserimos nos nossos mundos. Agora estamos na Escola da Vida e cruzamos o desafio de redescobrir rotas de saberes até então desconhecidas para tantos de nós. Por isso, mesmo distantes, precisamos muito de vocês. Expandimos horizontes, sentados de frente aos seus quadros brancos. Livros, palavras, contas, canções. Hoje estamos paralisados, desconcertados diante das nossas próprias dúvidas, da incerteza do daqui a pouco. Somos crianças e adolescentes cheios de porquês. Vocês devem estar se perguntando o motivo dessas linhas. Pois bem, essa carta é, na realidade, o pedido. Mestres, professores, sábios, profetas, não importam como são chamados, ensinem-nos a aprender. Precisamos descobrir se é necessário recomeçar. A partir de onde paramos, chegamos a parar? Sabemos bem que as dúvidas de agora não estão em lição nenhuma. Por isso, mais que nunca, o urgente é aprender a aprender. Precisamos novamente saber como ser e existir nesse mundo de agora. E o depois, como habitar o universo, sua concretude, mas também as suas abstrações e os efeitos em nós causados. Para isso, pedimos mais que nunca que instrua-nos nessa travesseira. Sobre o passado, o presente da vida. Sobre nós, sobre o outro. Os tantos mundos de todos nós são aulas para a vida. Vocês já devem ter percebido, professores das nossas vidas, que muitos de nós estão presos dentro de suas casas. Muitos de nós, sozinhos. Sim, estamos sozinhos. Pois mesmo com nossas famílias, sentimos falta do outro. Daquele que, no momento, não pode nos tocar. Sentimos falta dos amigos. Sentimos falta de vocês. Dos abraços calorosos ao chegar à escola, na sala de aula. Do carão que muitas vezes nos alertava para a vida. Dos conselhos que nos animavam quando o caminho estava difícil. Gostaríamos de pedi-lhes, mais uma vez, algo muito importante. Guardem! Guardem todos os abraços, todos os beijos, todos os conselhos, todos os carões. Pois, quando voltarmos, queremos receber todos eles. Quem sabe nem todos numa única vez, mas em quantidades bem maiores da causa e costume. Por fim, prezados professores, como sabemos, não há mais tempo a perder. Tomemos juntos o rumo da tarefa que nos é tão cara na vida. A lição de aprender, seja na sala de aula, na mesa de jantar, sobre os ruídos da cadeira de balanço, no brilho dos olhos, de alegrias ou lágrimas. Na tarefa que copiamos da lousa, ou na travessia que descobrimos ao nos dar conta de que, mesmo completos, por sorte, ainda estamos aqui, na escola da vida. Você é muito especial para mim. Assinado seus eternos alunos. Essa carta é uma paráfrase do texto escrito por Dayana Araújo. Procuramos nos adequar ao máximo para conseguir expressão que sentimos no momento. Esperamos que gostem.